Abra sua Bíblia em Lucas 18, 1 a 6, a minha gratidão ao Senhor por estar aqui no altar, com saúde, com bastante vigor, sou o que sou pela graça de Deus, a minha família mais uma vez, a minha gratidão, meu apóstolo, meu profeta que está nos assistindo pela internet, a Deus toda a glória pela sua vida e vamos falar sobre a perseverança da oração ou orações perseverantes, quando Jesus ele cita aqui, ele conta uma história para ilustrar a importância de você não desanimar na sua vida de oração, eu sei que oração às vezes é algo, eu não quero dizer cansativo, apesar de que para alguns é cansativo, era só você olhar quando Jesus somou os discípulos para orarem com ele no Getsemane, muitos estavam dormindo, estavam cansados, se sentiram cansados, eu sei que às vezes a vida de oração é um desafio, porque como disse o nosso apóstolo, a oração é guerra amado, então nós não podemos em momento algum desanimarmos, nós não podemos em momento algum, sabe, baixar a nossa guarda, então Jesus ele dá essa importância quando ele cita a situação de uma viúva, que dependia de uma decisão, de um decreto de um juiz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever, de orar sempre e nunca esmorrecer, veja a importância da vida contínua de oração e de nunca desanimar, versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha a ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, que por fim venha a molestar-me, então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz inico, veja, Jesus contou uma história para ilustrar a importância de um ensinamento no que diz respeito a oração, por favor, este juiz inico não representa Deus, ok? A graça de Deus nos dá olhos iluminados para fazermos uma perfeita hermenêutica e exegese do texto, então Jesus está falando, considerai no que diz este juiz inico, próximo, só aí joiz, beleza, se você continuar, você verá que Jesus diz, porventura não fará justiça a Deus aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, Jesus disse que depressa Ele fará justiça, mas uma coisa Ele falou também, porventura achará fé nesta terra o Filho do Homem quando retornar, então uma perseverança amados, é a evidência, é a prova da nossa fé, ser perseverante é ser insistente, é uma oração contínua, ou seja, uma oração de alguém que não desiste, pois quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós passamos a entender que Deus não quer a nossa desistência, Deus quer o quê? O amadurecimento da nossa fé, então perseverança é um recurso de guerra, porque ser perseverante é ser insistente, e ser insistente não significa ser repetitivo, as nossas palavras, elas precisam ter significado diante de Deus, ou seja, as nossas orações precisam ser orações avivadas, não orações mortas, orações religiosas, sabe, vãs repetições, nós precisamos ser fervorosos, e se você olhar mais tempo em casa, você vai ver que Jacó, ele lutou com Deus, e ele não sabia que estava lutando com Deus, muitas das vezes nós precisamos dessa insistência, Senhor, eu não saio daqui, eu não deixo de trazer diante do trono a minha oração, porque eu acredito que no Senhor está a minha vitória, é o Senhor quem vai decretar o meu sim e o meu amém, eu creio que tu podes, isto é ter certeza de que a vontade de Deus, se cumprirá nas nossas vidas, então nós precisamos ter confiança, Hebreus 4,14, Hebreus 4,14 Joás, segue adiante Joás, Hebreus 4,14, não tem aí não? Aí, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, o que foi que Paulo disse? Conservemos firmes, a nossa o quê? Confissão, seja perseverante, seja persistente, seja disciplinado, próximo Joás, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, versículo 16, acheguemos-nos pois, portanto, confiadamente, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna, Amados, Deus Ele é confiável, e não nos deixará frustrados em nossas orações sem respostas, às vezes nós não estamos pedindo corretamente, nós vimos isso nas orações de petição, mas quando eu estou correto, estou na vontade de Deus, eu posso ser insistente, amado, eu não estou sendo desrespeitoso com Deus, mas estou mostrando para Deus o seguinte, a fé que tu me deste, me move nessa certeza, nessa direção, foi por isso que Davi, para encerrar, ele disse no Salmo 91,15, Ele me invocará, e o quê que acontecerá? E eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com quem? Com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, amém? Sejamos persistentes, constantes, firmes, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus, e em seguida passaremos, as orações intercessórias, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Ao Seu amor, nós nos submetemos, ó Pai, por isso que a nossa alma está totalmente rendida aos Teus pés, Obrigado Senhor por tão grande salvação Obrigado Senhor pela tua graça maravilhosa Que se renovou mais uma vez em nossas vidas no dia de hoje E se renovará amanhã Porque as tuas misericórdias são eternas, são infinitas A tua graça é infinita Senhor Ah o nosso coração está alegre Nosso coração se alegra no Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador Por isso Senhor, é que nós estamos aos teus pés Ah Senhor, como é bom irmos com confiança Senhor ao trono da graça de Deus Porque nós fomos justificados pelo sangue precioso de Jesus Ele que é o sumo sacerdote da nossa confissão Ele é o fiador deste novo pacto Senhor Nós temos a certeza de que o Senhor nos ouve Tu estás favorável às nossas orações Porque nós estamos debaixo da graça E o nosso coração está totalmente voltado para Ti Nós fomos atraídos pelo Teu Espírito Santo meu Deus Para estarmos aqui ó Deus Reunidos no Teu nome E nós sabemos que quando dois ou três estão reunidos no Teu nome O Senhor se faz presente meu Pai Em o nome de Jesus nós estamos aqui reunidos A Tua presença é real neste lugar meu Pai E eu tenho certeza que o Teu Espírito também se faz presente ó Deus Através da transmissão deste culto Nós temos a certeza que a Tua presença inunda os lares agora nesta noite Senhor Trazendo a renovação da esperança Trazendo Senhor a renovação das forças Trazendo o revigor Sim meu Deus Tu és o Deus que vivifica Tu és o Deus que aviva Tu és o Deus que transforma Tu és o Deus que muda Tu és o Deus que transforma Lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria Nós estamos alegres O que nós te daremos Senhor Por tão grande salvação Porque é graças a Ti E é por Ti Que nós estamos aqui Somos o que somos pela Tua graça Em nome de Jesus Aleluia Jesus Sim Senhor Que podemos dizer Senhor Que daremos a Ti Por tantos benefícios Senhor Porque Tu tens feito para conosco Jesus Tomaremos o caso da salvação Invocamos o Teu nome Jesus Porque não há outro Deus semelhante a Ti Jesus E somente a Ti nós nos apegamos Senhor Somente a Ti Senhor Deus Nós confiamos Jesus Porque Tu és um Deus todo poderoso O Deus Santo O Deus Santo, Santo, Santo Tu és o Deus temível Não há outro Deus como Tu Senhor E por isso nós estamos Senhor Deus Ligados Senhor Em Ti Senhor Nós somos um contigo Jesus E assim Senhor nós aqui estamos Senhor Pois Tu mesmo disseste Senhor Para que todos nós Possamos ser um Senhor Um para com o outro Assim como Tu és conosco Pai Um Espírito Jesus E aqui Senhor Numa só fé Colocamos cada um de nós Cada família Cada família Senhor Aqui representada Nossas vidas Porque és Tu que tem nos sustentado Senhor É a Tua fidelidade É a Tua fidelidade Por isso nós estamos aqui Por isso nós temos família Porque este é o nosso bem maior Senhor Nosso bem maior Tu nos tornaste sim Pai Tu nos constituíste família A que cada família Aqui representada Família feliz Família fortificada em Ti Porque nossa vida Nós confiamos em Ti A nossa vida é fortalecida em Ti Pois Tu mesmo diz Nós confiamos E confessamos Tudo podemos naquele que nos fortalece Tudo você pode naquele que te fortalece A Tua família é fortalecida no Senhor Em nome de Jesus Oh Deus É assim que nós somos É assim que nós temos vivido Oh Deus Porque aqui Senhor Deus Nós não nos conformamos Com estes séculos Mas nós vivemos pela fé A fé Senhor em Ti Pai Em Cristo Oh Jesus E por isso nós podemos crer Senhor Que Tu Senhor Que nossas vidas Nossas famílias Nós somos famílias benditas do Senhor Abençoadas Porque nós somos a geração Que nós estamos vivendo Este avivamento É Cristo vivendo em nós Porque Ele vive Nós podemos sim viver Somos avivados Nossa família Avivada Em nome de Jesus E nós podemos marchar Nós podemos sim caminhar Oh Deus Porque és Tu que nos faz assim Fortes Em nome de Jesus Portanto Senhor Deus Toma cada família Famílias unidas Famílias felizes Famílias prósperas Em nome de Jesus Famílias saudáveis Em nome de Jesus Crê porque o nosso Deus é maior Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está neste mundo Nós confessamos a palavra do Senhor Ela não volta vazia Porque o nosso Deus Ele prometeu Ele tem cumprido E assim será em nossas vidas A Tua família feliz A Tua família próspera A Tua família saudável Nenhum encantamento Vale sobre a Tua família Nenhum Senhor Em nome de Jesus Deus fiel Você é um homem temente a Deus Você é a mulher de Deus Oh Deus Nós cremos sim Pai A nossa geração A nossa descendência Bendita do Senhor Sobre esta terra Fazendo a diferença Onde pisarmos a planta dos nossos pés É santo Aleluia Onde colocarmos as nossas mãos Somos abençoados Em nome de Jesus Porque assim é a família de Deus Assim nós cremos A Tua família é bendita Entramos em concordância Em nome de Jesus Entramos em concordância Em nome de Jesus É bendita Amém É bendita Entramos em concordância Em nome de Jesus Aleluia Com confiança Diante do trono Da graça de Deus Sim Pai Nós cremos Pai A Tua palavra diz Jesus Apresentai a vossa demanda Diz o Senhor Aleluia Pai eis-nos aqui nesta noite Apresentando a nossa demanda Diante de Ti Pai E crendo Crendo que o Senhor fará Ainda mais do que aquilo Que nós imaginamos Nas nossas mentes Pai Do que aquilo que o nosso coração Algum dia sonhou pensar Sim meu Deus Sim Deus E colocamos diante de Ti Pai Aquilo que nós aprendemos hoje Que nós precisamos Sim Deus Perseverar em oração E por isso nós tomamos posse agora Da palavra que está em Isaías Que diz Ó Jerusalém Sobre os Teus muros Eu pus guardas Que durante todo dia E toda noite Jamais se calarão E vós vos fareis lembrados do Senhor Não descanseis Nem deis a eles descanso Pai nós estamos aqui Para não dar descanso Nós estamos aqui Para perseverar em oração Nós estamos aqui Para colocar diante de Ti A nossa vida Porque o Senhor disse Que jurou o Senhor Pela Sua mão direita E pelo Seu braço poderoso Aleluia Nunca mais Darei o Teu cereal Por sustento aos Teus inimigos Nem os estrangeiros Beberão o Teu vinho E o fruto das Tuas fadigas Senhor nós colocamos O nosso país Diante dessa palavra Em nome de Jesus Nós repreendemos agora O devorador que se levanta Contra o Brasil Em nome de Jesus Nós repreendemos agora Pai tudo que tem tentado Levantar e levar As riquezas do nosso país Em nome de Jesus Nós dizemos não Nós dizemos basta A Tua palavra diz Que onde nós plantamos Onde nós estamos plantados Onde os nossos pés pisam É nosso É a pessoa E nós reivindicamos agora Nesta noite A terra que o Senhor Nos plantou O nosso país E declaramos agora No mundo espiritual Damos ordens aos anjos Do Senhor Para que façam Baterem retirada agora Todos os principados E potestades Todos os dominadores Deste mundo tenebroso Que tem tentado Levar o Brasil A destruição Nós libertamos agora O nosso país Senhor Quebramos todas as correntes Que foram colocadas Lá atrás Gerações Gerações atrás Nós quebramos agora Espíritos familiares Nós repreendemos agora Todo o espírito De prostituição Todo o espírito De lascivia Todo o espírito Que não te louva Senhor Que bata em retirada Eles chegaram no Brasil Por um caminho Mas serão por sete Desbaratados Da nossa presença Senhor O Senhor nos deu O nosso país O Senhor disse Na Tua palavra Que se o Teu povo Que se chama pelo Teu nome Se humilhasse E orasse O Senhor sararia A sua terra Ele diz aqui Senhor Pedindo Sara ao Brasil Deus Sara ao Brasil Senhor Sara aos nossos jovens Sara para as pessoas Que estão neste país Que estão dependendo De uma libertação Seja de álcool Seja de drogas Pai Seja de vício De pornografia Seja da homossexualidade Nós repreendemos Nós repreendemos agora Todo o espírito Que não te louva Nós repreendemos agora E damos ordem Saia Bata em retirada agora Que o Senhor Seja O Senhor É a nossa justiça Nós cremos Que na Tua palavra Ela não volta vazia Senhor E por isso Nós cremos E nós declaramos Que o Brasil Que a nossa família Que aquelas pessoas Que nós conhecemos Que precisam de libertação Senhor Que sejam libertos agora Em nome de Jesus Pai Que o Teu Espírito Esteja quebrando Despedaçando Trancas de ferro Todo o jugo Despedaçando portas de bronze Tirando todo o jugo Das costas Dessas pessoas Por causa Que o Teu Espírito Esteja ministrando agora Nesses corações Aleluia Pai Que o Teu Espírito agora Esteja incomodando Estes corações E trazendo de volta Não importa Onde as pessoas estejam Se numa balada Que o Senhor Esteja incomodando agora Pai Se numa boca de fumo Que o Senhor Esteja colocando nojo Traga de volta Nojo Pai Nós requeremos de volta Aqueles que são nossos Senhor A Tua palavra diz Que nenhuma ovelha Tua se perderá Não há nada Que pode nos separar de Ti Então Senhor Que o Senhor Esteja trazendo de volta agora O Teu povo Libertando Sarando Curando o Pai Em nome de Jesus Senhor Aleluia Em concordância Em nome de Jesus Em concordância Declarando Porque diz a Tua palavra Que enquanto durar a terra Não deixará de haver Sementeira e ceifa Nós ligamos nessa noite Um tempo de colheita Um tempo de colheita Um tempo de abundância Um tempo da Tua provisão O tempo do Teu favor Sobre as nossas cabeças Sobre as nossas casas A Tua mão estendida Sobre as nossas finanças As riquezas das nações Sendo trazidas As nossas mãos As bênçãos Que foram prometidas Outrora Outrora Se manifestando Hoje Em nossa vida Os nossos celeiros Cheios Daquilo que é bom Os céus abertos Sobre nós E nós Os fiéis Da igreja Os fiéis No meio Do Teu povo Fazemos prova Prova diante do Senhor Fazemos prova do Senhor As janelas dos céus Estão abertas Em nome de Jesus Os céus estão abertos Para derramar Sobre nós Benção sem medida Sem medida Não haverá falta Não haverá escassez Não haverá necessidade Porque o meu Deus Segundo a Sua riqueza Em glória Há de suprir em Cristo Cada uma das minhas necessidades Quanto a mim Eu não tenho Preocupação alguma Agora uma coisa Eu faço É priorizar o reino Porque priorizando o reino Todas as outras coisas Me são acrescentadas Há paz em nosso espírito Há paz em nosso coração Porque as nossas finanças Não são governadas Pela nossa própria mão As nossas finanças São governadas Pelo Senhor dos senhores Ele é o autor De toda provisão Ele é o pão vivo Ele é o autor Da nossa fé Nós confiamos em Ti Pai E da mesma forma Nós declaramos Senhor Sobre as nossas emoções A Tua palavra diz Porque estás abatida Ao minha alma E te perturbas Dentro de mim Espera em Deus Pois ainda Louvarei a Ele O meu auxílio E Deus meu E eu sei Pai Que muitas pessoas Possam estar nesse momento Assim como o salmista Dizendo as minhas lágrimas Tem sido o meu alimento Dia e noite As pessoas me perguntam Onde está o Teu Deus? Mas eu me lembro Dessas coisas Dentro de mim A minha alma Minha alma se derrama E eu confio no meu Deus Eu confio em Deus Então Senhor Nessa noite Nessa noite Que haja cura de emoções Fragilizadas Que haja cura de pensamentos incapacitantes Que haja cura de depressão Que haja cura de síndromes Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seca as lágrimas Daqueles Que estão nessa noite Pranteando Pelas Suas vitórias Pranteando Pelos Seus milagres Senhor A Tua Palavra diz Que o que sai andando E chorando Enquanto semeia Voltará com alegria Trazendo os Seus feixes Oh Deus Nós profetizamos Um tempo de alegria Nunca mais tristeza Nós repreendemos A depressão Repreendemos A síndrome do pânico Nós repreendemos O medo generalizado Nós repreendemos A síndrome Do pensamento acelerado Nós repreendemos Senhor Em nome de Jesus Tudo aquilo Que tem tentado Contra as emoções Do Teu povo Porque há esperança Diz a Tua Palavra Há esperança Para a árvore Porque mesmo cortada Ainda se renovará E não cessarão Os Seus rebentos Se envelhecer na terra A sua raiz E no chão Morrer o seu tronco Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como a planta nova Há pessoas Há pessoas nessa noite Renascendo diante Do Senhor Há pessoas Nessa noite Renascendo Ao cheiro das águas Brotando E dando frutos Como a planta nova Como nunca Houve antes Em o nome De Jesus Senhor Para a glória Do Teu nome Jesus Amém Senhor Amém Senhor A Tua Palavra diz Senhor Em Provérbios 3 5 Confia no Senhor De todo o Teu coração E não Te instribes No Teu próprio Entendimento Reconhece-o em todos Os Teus caminhos E Ele endireitará As Tuas veredas Senhor Obrigado por esta palavra Porque sabemos Que quando confiamos Em Ti Senhor De todo o nosso coração Não naquilo Que nós vemos Não naquilo Que nós achamos Mas aquilo que é De acordo Com a Tua Palavra Aquilo que é De acordo Que recebemos Do Teu altar Senhor Nós sabemos Que podemos confiar Porque o Senhor Endireita As nossas veredas O Senhor Faz com que Nossos caminhos Retornem Senhor Ao rumo certo Por isso Nós podemos confiar Em Ti Na Tua Palavra Senhor Estamos aqui Buscando a Ti Em primeiro lugar Porque sabemos Quando buscamos Ao Senhor Em primeiro lugar E a Sua Justiça Todas as coisas Nos são acrescentadas Por isso Senhor Assim como Diz a Tua Palavra Não sejas sábio Ao Teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Será isto Saúde Para o Teu corpo E refrigério Para os Teus ossos Nós cremos Senhor Nós não vivemos Como este mundo Vive Nós vivemos Uma vida Separada Para Ti Senhor Nós vivemos Numa vida Consagrada A Ti Por isso Nós sabemos Senhor Que isto tem sido Saúde Para o nosso corpo Refrigério Para a nossa alma Para os nossos ossos Senhor Nós Te agradecemos Porque temos Saúde Porque podemos Retornar A Tua casa Senhor Para Te servir Em paz Em paz Em saúde Senhor Assim nós cremos Que o Senhor Está tomando conta De tudo Porque o Senhor Porque o Senhor Está cuidando De nós Porque o Senhor Tem aberto portas Que ninguém Pode fechar O Senhor Tem dado oportunidades Em sites Tem dado sabedoria Para resolver situações Dentro dos nossos lares No nosso local De trabalho Tem abençoado A nossa renda Muito obrigado Senhor Porque nós estamos Aqui escolhendo A melhor parte Isso não Nos será tirado O Senhor Tem guardado A nossa vida E por isso Nós somos Gratos a Ti Senhor Te agradecemos Pela vida Da pastora Débora Senhor Que já está em casa Se recuperando Nós cremos Que ela se recuperará Recuperará plenamente Senhor Sem sequelas Em nome de Jesus Nós oramos Senhor Pela vida Do pastor Ross Que está ainda internado Hoje faz um mês Senhor Que está com a sua Creatinina aumentada Nós declaramos Em nome de Jesus Senhor Níveis normalizados De creatinina Nós declaramos Uma total recuperação Completa Sem sequelas Senhor Que estes fungos Sejam derrotados Senhor Que ele possa Retornar a sua Casa Em plena saúde Em nome de Jesus Oramos por Carlos Gabriel Dezessete anos Que está internado Com insuficiência renal E tem uma bactéria No sangue Que os médicos Não sabem o que é Senhor Enviamos uma palavra Para o Carlos Gabriel E sarou Daquilo que era mortal Senhor Em nome de Jesus Nós oramos Senhor E te agradecemos Senhor Pela porta de emprego Que se abriu Na vida da irmã Que está pedindo aqui Pelo seu filho E pela sua filha Que já estão trabalhando Ela estava orando Senhor Irmã Nelly Nós te agradecemos Por essa porta de emprego E declaramos Senhor Se pessoas estiverem aqui Ou que nos assistem Pela internet Que precisam De uma porta de emprego Senhor Abre portas Que ninguém Pode fechar Abre oportunidade Senhor Abre Senhor Aquilo que nem Era possível imaginar Que seja maior Do que estiverem pedindo Ou pensando Senhor Que a bênção De Abraão Seja derramada Sobre essas vidas E suas vidas Suas vidas financeiras Sejam abençoadas Em nome de Jesus Te agradecemos Senhor Aqui mais um testemunho Pela vida da vitória Na vida da minha irmã Marci Marques Há meses se sentia Muito mal Estar no peito Por já ter tido AVC Suspeita era de Suficiência cardíaca Ou algo mais sério Mas graças a Deus E as orações E súplicas Nas segundas-feiras Aqui na igreja Através de exame Específico Ficou descartado Qualquer gravidade No funcionamento Do coração Tenho certeza absoluta Do agir de Deus Na vida dela Rosimar Gonçalves Senhor Te agradecemos Por esta vida Senhor Marci Marques Que teve Senhor Este testemunho De cura E nós declaramos Em nome de Jesus Senhor Curas sendo realizadas Aqui Na vida de cada um Senhor Que está aqui presente Que está aqui Clamando Senhor Nós cremos Que o milagre Já chegou Nós cremos Que esta semana Teremos respostas Milagrosas Da parte de Deus Senhor Assim também Como aqueles Que nos assistem Pela internet Que precisam De um milagre Sobrenatural Creia Confesse a sua vitória O milagre Já chegou Na sua vida O Senhor Era por ti Ninguém Pode ser Contra ti Em nome de Jesus Oramos também Por aqueles Que são da sede Senhor Os pedidos Aqui nós declaramos O teu derramar Senhor Da tua bênção Do teu milagre E muitos testemunhos Senhor Sairão desta bandeja Para serem declarados Aqui no teu altar Do teu poder Sobrenatural O mesmo Deus De ontem Hoje Para sempre Realiza milagre Senhor Nós cremos Em nome de Jesus Nós oramos Senhor Mais uma vez Pelos 43 anos De ministério Senhor Do nosso apóstolo Isto é apenas O início São os primeiros 43 anos Nós declaramos Senhor Em nome de Jesus Intrepidez Coragem Senhor Saúde Longevidade Nós declaramos Senhor Nos quatro cantos Do mundo Sendo proclamada Graça de Deus Nós declaramos Senhor Ainda mais Intrepidez Ainda mais Coragem Ainda mais Vigor Senhor Para continuar Este ar do trabalho Senhor Que nós sabemos Que este chamado Não é fácil Tem dificuldade Mas também tem Senhor Grande galardão Senhor Grandes vitórias Grandes testemunhas Grandes milagres Senhor Assim nós cremos Para a honra e glória Do Senhor E agora declaramos Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E as doces E as doces consolações Do Espírito Santo Estejam para sempre Em nossas vidas Damos ordens Aos anjos de Deus Que nos guardem E nos livrem Em todos os nossos caminhos Chegaremos em casa Em paz e segurança E teremos uma semana Vitoriosa Para a honra e glória Do Senhor Em nome de Jesus Amém